Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil 547 é 546, mano E aí mãe, eu falei pra você chamar minha tia pra assistir Gratidão família, brigadão da Blanc Mano do céu Aí a folhinha especial Parabéns, mano Bora soltar um free de campeão aí, mano De coração aí, deve ter muito sentimento guardado aí Você ficou uma hora aí de manhã esperando nós aí na frente Passou uma sufoco Mas aí, bora que bora DJ do França, muito obrigado Você deschavou todo mundo Ai, que isso Nossa Uh, uh Uh É mó satisfação Vou lá ser campeão Chegando aqui na aldeia Difícil até explicar emoção Levar a folhinha pro Rio de Janeiro Pro Coliseu e até pros meus parceiros E pro WM que é o menor foda Que sempre faz o free que é verdadeiro Sei que se nós batalhar A batalha vai ser braba Que se proporciona com um nível muito alto MT sempre faz o freestyle Representando o lugar sem descer do salto É mó satisfação Tá aqui Eu faço a rima Eu tô de brinde Preocupado Fora do estado O Anibur Pra ir embora É 11 e 15 Sinceramente Então não tem problema Mas não pego É sem dilema Eu faço frio Eu sei que você é brabo Que você faz a rima E também faz poema Então eu vou passar a bola pra você Porque eu sei que você é brabo pra rimar E que se o assunto é hype Proceder Eu não vou ser fome Igual a zinima WM no freestyle Cidade é tirar dente Salve pra NASA Tava lá no Rio de Janeiro Ele vem pra São Paulo Os artistas do Braza Eu levei minha quebrada pra lá Você trouxe a sua quebrada pra cá Fazendo seu free Por isso que você se sente lá E como eu me sinto aqui Quando eu estou lá Dessa forma mesmo que eu faço Meu freestyle até nós estourar Até a gente poder Fim no futuro E lembrar das nossas batalhas Nossas histórias E quem sabe isso vai ser anotar Vai ser lembrado Se é onde a gente parte do mundo É por isso pra mostrar Pra quem critica a nossa arte Que MC não é vagabundo Beat dropa Por isso mesmo que eu vou fazer No meu freestyle Que a gente não é chacota Cada momento que eu batalho Com o MC de fora Eu me sinto como o Ronaldinho Jogando contra o país na Copa Tô tranquilo Vou rimando sem vacilo Por isso que é sem ruim Olha, que não importa Se eu for pra lá Ou se você vir pra cá Vai ser o melhor de mim Igual o melhor de você E vencer o melhor Cê mandou muito aqui No instrumental Isso é pra mostrar Pão no currê e ter de internet Que a gente tá preparado Pro nacional É por isso mesmo que eu Chego fazendo o meu freestyle Acelerando Por isso que eu tô na levada Que tem muito que julga Um passo errado Mas não vê qual foi O início da caminhada Aí, família Não é por nada não Se a gente tivesse feito Um bolão hoje Eu tinha ganhado, hein, mano Tá ligado, cachorro Aí Satisfação máxima Muito obrigado Iniciamos 2021 Da melhor forma Graças a vocês Graças a essa equipe Maravilhosa aqui Que integrou hoje Mano Vai rolar desafio? Mano É o seguinte, irmão Já é 10h30 O ônibus dele é 11h15 Ele tem que ir pra Barra Funda Então, mano Não pode correr riscos, velho Ele tem ônibus 11h15 Falta meia hora só, velho Responsa, mano Responsa Então vai o... Dois contra É, então Vai um contra o outro Vocês tão peidando a farofa Vem aqui então, cachorrada Vai ter desafio Apolo Versus JP Ok? Os caras queriam ser amiguinho E batalhar de dupla Contra os campeões Mas o campeão Vai ter que ir embora Então é um contra o outro E poucas ideias, mano Dá um salve pra galera aí de casa Poupou Quem me viu Quem me vê Em caminho Na XT E hoje os bicos sujos Quer tirar nós de Playboy Mas me diz E você